E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de história do pré-ENEM da Seduc. Eu sou um homem branco, tenho cabelos castanhos, bem curto, uso barba comprida, estou usando uma jaqueta jeans, daquelas com pelinhos, estou com a camiseta magenta do projeto do pré-ENEM. E aqui atrás de mim tem um quadro branco, tem a televisão que passa os nossos slides, eu estou aqui nos estúdios da TVE. E aqui no cantinho da tela, então, tem a Lucimeia, nossa intérprete de Libras. E a nossa aula de hoje, a aula 7 de história, a gente vai se perguntar se as navegações deram origem ao capitalismo. Então, a gente vai conversar um pouquinho, o que foram essas navegações? Essa é a nossa situação problema de hoje. A gente vai ter que falar também sobre o que é o capitalismo, como esse sistema surgiu, qual é a relação entre essas grandes navegações, que a gente também pode chamar de expansão marítima europeia, e o sistema capitalista, e quais foram as principais consequências dessas navegações. E as questões do ENEM que a gente vai resolver hoje vão abordar um pouco mais essa questão das consequências da expansão marítima europeia e do capitalismo. E aqui no nosso primeiro slide também a gente tem um astrolábio de cobre, provavelmente, ele tem dois anéis, e esse instrumento era usado pelos navegadores no século XVI para saber a posição geográfica no oceano. Então, você está ali no meio do mar, não tem nenhum ponto de referência, fora as estrelas. Então, eles posicionavam o ângulo das estrelas que ficam fixas no céu para saber mais ou menos onde é que eles estavam em termos de latitude e longitude. Estavam muito ao norte, ao sul, ao leste. E aqui do lado a gente tem uma esfera astronômica, que também funcionava mais ou menos da mesma forma. Eles posicionam ali as estrelas para ver qual é a posição geográfica do navio de acordo com o céu estrelado. Eram alguns dos primeiros instrumentos, então, para se localizar nessas viagens marítimas, que eram viagens extremamente complexas. Na época não tinha GPS, era muito fácil se perder. Então, esses instrumentos foram muito importantes nessa expansão marítima europeia. E aqui a gente tem uma imagem que é a partida de Vasco da Gama para a Índia em 1497. Uma pintura. Aqui a gente tem uma paisagem, no fundo do céu azul, nuvens brancas. À direita a gente tem uma praia, à esquerda o mar, tem várias caravelas ali no mar, pessoas indo para as caravelas para partirem em viagem. E ali na praia tem muita gente acompanhando esse embarcamento. E o rei está abençoando essa viagem. Essa viagem do Vasco da Gama vai ser bem importante. A gente vai falar um pouquinho dela mais adiante. E aqui, então, as navegações. O que elas foram? O que motivou elas a acontecerem? Quais foram as consequências? Então, o primeiro motivo para essas navegações acontecerem foi a busca por riquezas naturais. Principalmente metais preciosos e especiarias. Na época, já na Idade Média, tinha uma rota, a rota da seda, que ligava a Europa e a China, trazia seda, trazia especiarias ali do Oriente. Mas depois, com a queda de Constantinopla, os turcos otomanos bloquearam essa rota comercial terrestre para a Europa. Então, já não chegavam mais as especiarias, nem as sedas, por essas caravanas que vinham a pé, que vinham, então, por terra. E o que os europeus fizeram? Começaram a buscar rotas marítimas para conseguir chegar no Oriente. Na época, eles chamavam o Oriente de As Índias. Não era especificamente o país, a Índia, mas o Oriente como um todo era chamado de As Índias. Então, eles procuraram chegar nas Índias orientais, por volta, então, por via marítima, com embarcações. Porque os turcos otomanos bloquearam essa rota terrestre. E também existia uma necessidade de buscar fontes de alimentos. Os europeus, vários reinos, precisavam importar alimentos de outros territórios para que a população não passasse fome. Então, essa busca por colônias também foi, em grande parte, para sanar esse problema de fome na Europa. E essas navegações fizeram, então, com que os europeus entrassem em contato com outros povos. E eles buscaram converter esses povos ao cristianismo. Alguns povos foram escravizados. Os europeus, em grande parte, eles obrigaram essas populações a adotar costumes, a cultura, os hábitos europeus. Então, essas grandes navegações, elas também foram feitas à base de muita violência e muita dominação. A gente também vai falar um pouquinho disso. E elas são tomadas como o início da globalização. O momento, então, em que diferentes partes do mundo passam a estar conectadas. E o início, então, de uma economia global. A economia, ela deixa de ser algo localizado, algo específico de cada reino, e começa a ter uma integração econômica entre todas as partes do mundo. E aqui, algumas dessas consequências das navegações, ela acabou causando a destruição de vários ecossistemas, ela acabou dizimando algumas populações nativas e as suas culturas, o seu modo de viver, o seu modo de ser. Então, as navegações tiveram também consequências bem negativas. E aqui a gente tem um cartoon, uma tirinha da Laerte, em que tem uma família indígena no meio do mato, vendo as caravelas, provavelmente portuguesas, chegando. E eles estão dizendo, bom, adeus ao sonho da casa própria. Simbolizando, então, que 1.500 para os povos indígenas foi o início de uma invasão, foi o início de muitas violências. E aqui eu quero aproveitar e mostrar para vocês alguns mapas que eram da época do descobrimento, da época que essas grandes navegações foram realizadas. E antes do século XV, então, os europeus conheciam só uma porção muito pequena do mundo. Eles conheciam a Europa, uma parte da África e uma parte da Ásia. Então, a gente pode focar aqui, primeiro, nesse mapa. Esse mapa até já é de 1.700, já é de um período um pouquinho posterior. Mas é interessante a gente pensar que ali por 1.500, o que se conhecia do mundo era o que estava retratado neste mapa aqui. A gente pode focar nesse aqui, primeiro, tá, Alexandre? Então, se conhecia a Europa, a África e a Ásia. Daí, se começou, então, a circular informações de que a Terra era redonda, não era plana. E os europeus começaram a buscar essas rotas para vir até a Índia, circunnavegando a África. Eles vinham aqui próximos da costa, caso tivesse algum problema. Eles podiam atracar aqui em algum porto, resolver esses problemas. E foi muito importante que, em 1488, eles conseguiram contornar o Cabo da Boa Esperança. E depois, o Vasco da Gama, naquela viagem ali, em 1498, ele consegue circundar aqui e ir até a Índia, ir até Calicut, trazer várias especiarias de lá e, com isso, lucrar muito dinheiro vendendo esses produtos que eram raros, eram exóticos na Europa. E as navegações começam, em grande parte, a fazer isso. Buscar metais preciosos, riquezas naturais, especiarias, que eram caras e raras na Europa, para vender lá por um preço muito maior do que aquele que eles pagaram chegando nos lugares. E depois, em 1492 e também em 1500, tem dois caras que vão tentar chegar nas Índias circulando, circunnavegando o mundo. Então, eles vão pensar assim, a gente não precisa só vir aqui e dar essa volta na África. Se o mundo é redondo mesmo, a gente pode partir aqui da Europa e a gente vai vindo reto aqui, a gente vai dar uma volta no mundo e a gente vai sair lá no Oriente. Então, por que a gente não vem para a Índia por aqui? E, na época, eles não imaginavam, até fazia sentido a ideia, só que eles não imaginavam que eles iam dar de cara com todo um continente aqui no meio do caminho, que é a América. Então, em 1492, os europeus vão descobrir a existência da América. Não é que a humanidade descobriu, porque já tinha um monte de gente vivendo aqui. Mas a Europa desconhecia esse território então. E, quando Cristóvão Colombo chega aqui, ele ainda acha que chegou nas Índias. Ele não sabia que isso era a América. Isso vai ser descoberto depois, por um outro navegador chamado Américo Vespúcio. Então, as grandes navegações, a expansão marítima europeia, também marca esse momento de maior contato com outras populações e o descobrimento dos europeus de que existia esse continente americano e o início do contato com as populações que viviam aqui. Agora, a gente vai passar para o nosso próximo slide e a gente vai trabalhar um pouquinho a questão 61 do Enem, que ela traz uma questão muito interessante desse início do capitalismo. O capitalismo vai iniciar mais ou menos junto com as navegações e ele vai instituir uma divisão social do trabalho. Alguns trabalham e outros se apropriam desse trabalho. A gente está falando dessa divisão do capitalismo entre os trabalhadores e os burgueses. Mas, da mesma forma que existe essa divisão social entre as pessoas, existe uma divisão internacional do trabalho no capitalismo, em que alguns países produzem os bens primários, geram as riquezas naturais, entregam suas riquezas naturais para países do centro do capitalismo, então, processarem essas riquezas naturais e venderem elas novamente. Então, também existe uma desigualdade entre as pessoas, mas vai existir uma desigualdade geopolítica entre os países, em que alguns países enriquecem e outros são explorados. Essa vai ser a divisão internacional do trabalho. Em grande parte, isso começa com as navegações, que os países que foram colonizados, foram dominados, são explorados por países do centro capitalista. Na época, países majoritariamente europeus. E a gente pode pensar que essa divisão, ela segue, de certa forma, até hoje, esses países que foram colonizados, seguem tendo uma economia mais baseada na agricultura, em prover os bens primários, e esses países desenvolvidos, então, se aproveitam um pouco da mão de obra, das riquezas naturais dos países ditos subdesenvolvidos, que são explorados, e esses países ditos desenvolvidos, se apropriam dessa riqueza, aproveitam essas riquezas naturais para produzir bens industriais. Então, essa divisão internacional do trabalho, de certa forma, ela vai começar com as grandes navegações e perdura até hoje. E a gente vai ver isso nessa questão 61 do Enem 2020. Tem aqui um trecho do Eduardo Galeano, então, vou ler para vocês. Antes, vamos ver o que a gente precisa buscar no texto. Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho, marcado por... Então, o que ele vai falar sobre o papel da América Latina nessa divisão internacional do trabalho? A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Então, ele está falando que a América Latina é explorada pelos europeus e que ela aprimorou a sua função de dar riquezas para os europeus através dos tempos. Então, qual será que é a alternativa que mostra isso? Alternativa A. Produção inovadora de padrões de tecnologia. Não, essa tecnologia não costuma ser produzida na América Latina. B. Superação paulatina do caráter agroexportador. E, na verdade, é exatamente o contrário. Ele está falando aqui que a América Latina ainda tem um caráter agroexportador. Ainda exporta essas riquezas naturais ou essas riquezas primárias que são produzidas pela agricultura e pela pecuária. Alternativa C. Apropriação imperialista dos recursos territoriais. E aqui o imperialismo está sendo usado como um sinônimo de colonialismo. Me parece essa alternativa. Então, eles vêm aqui, nos colonizam e se apropriam de uma forma imperialista das nossas riquezas naturais, dos recursos que estão no nosso território. Alternativa D. Valorização econômica dos saberes tradicionais. Ele não está falando que esses saberes são valorizados. E a economia, geralmente, dá valor para aquilo que dá lucro, e não para o conhecimento em si. E a alternativa E. Dependência externa do suprimento de alimentos. Então, a Europa depende dos suprimentos, da comida, dos alimentos que são produzidos aqui na América Latina. Mas ele não está falando da Europa, ele está falando da América Latina. Então, a nossa alternativa é a C. A apropriação imperialista dos recursos territoriais. E aqui, então, a gente vai falar sobre o capitalismo. A origem dele, o que é esse sistema. E o capitalismo, ele começa a surgir, tem algumas polêmicas aí, se o capitalismo já começa a surgir um pouquinho antes, ali no final da Idade Média, ali pelo século XIII. Mas ele surge da decadência do feudalismo, da servidão. E ele começa, então, com o maior comércio na Europa, a circulação de moedas, o acúmulo de riquezas e de bens, a importância do sistema bancário, o empréstimo de juros. Então, a economia passa a ter uma importância muito grande, e começa a ser importante produzir, lucrar, fazer comércio. Mas o capitalismo, ele também começa com um processo de violência, de apropriação. E ali na Inglaterra, mas na Europa como um todo, o Estado, o rei, os nobres, começam a se apropriar de terras que antigamente eram comunais, eram de pequenos fazendeiros que, junto, tinham o domínio dessa terra, a posse dessa terra para poder plantar, para poder viver, para poder ter o que comer. E eles começam a se apropriar dessas terras, e os camponeses têm que vender o seu trabalho, pagar para arrendar o campo, vender o que eles escolhem para tentar pagar o arrendamento. Então, tudo começa a ser mais monetizado, começa a depender do dinheiro. E nisso surge, então, a propriedade privada, a importância do acúmulo de riquezas, o comércio, a circulação de bens e moedas. Mas o que é esse tal de capitalismo, então? A gente pode dizer que ele é um modo de produção. Ele é um modo de organizar a sociedade, de dizer quanto as coisas valem, mas também é um modo de dividir socialmente. quem é que produz, quem é que lucra com essa produção, quem é que enriquece. Então, a gente está falando aqui da organização da sociedade, de estruturas econômicas e sociais. E é quando começa essa divisão da sociedade em classes, então, entre burgueses e proletários. Aqui a gente tem um poeta inglês da época dos cercamentos, do século XVI, que critica esses cercamentos, que critica essa apropriação das terras pelos poderosos. Então, a gente também tem que pensar que o capitalismo foi imposto à força, mas ele não foi imposto sem resistência, que as pessoas lutaram contra, fizeram protestos, mas essa força do capitalismo de se impor foi um pouco maior do que a resistência. Ela utilizou, então, recursos do Estado, os exércitos, as navegações, as armas, a tecnologia da época, para impor esse sistema, essa forma de produzir e de organizar a sociedade. Mas é interessante a gente ressaltar isso, que o capitalismo tem muita relação, sim, com as navegações. E agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre como se deu essa relação e como era esse capitalismo na sua origem. Esse capitalismo era muito diferente do atual. Ele ainda não era financeiro nem industrial. Esse primeiro capitalismo era mercantil ou comercial. E quais são as principais características desse capitalismo mercantil? Ele se baseia no extrativismo, metalismo, no monopólio comercial, na prática da monocultura nas colônias. O que é tudo isso? O extrativismo é essa prática de se apropriar, de extrair recursos naturais de outros territórios. Que nem eles fizeram, por exemplo, com o Brasil. Com o pau-brasil, com o ouro, as riquezas naturais que tinham aqui foram extraídas pelos europeus. E eles, os portugueses, usaram isso para enriquecer. O metalismo é essa importância dos metais preciosos e dos reinos europeus possuírem reservas de prata, de ouro. O monopólio comercial era a questão de a colônia, aquele país que era dominado por um país europeu, ele só podia fazer comércio com a sua metrópole. Então, o Brasil, colonizado por Portugal, só podia vender produtos para Portugal, e comprar produtos de Portugal. A gente não tinha liberdade comercial. E isso era uma característica muito importante para os reinos europeus manterem o seu domínio, manterem a sua economia bem. A tal da balança comercial favorável. Vender mais do que comprar. Para eles manterem isso, eles precisavam ter colônias que comprassem os seus produtos e mandassem esses recursos naturais para a Europa. E a prática da monocultura de grandes plantações de uma só espécie. Também aqui no Brasil, a primeira monocultura que eles colocaram aqui, por exemplo, foi a da cana-de-açúcar. Então, era uma produção de um cultivo só, de produzir só uma variedade de planta, de vegetais. E várias colônias também passaram por essa monocultura que empobrecia a agricultura do lugar. Aqui a gente tinha uma grande diversidade de grãos e de verduras que eram plantadas, e os europeus impõem uma monocultura. Esse período, então, foi marcado por essa transição do feudalismo e do capitalismo. As colônias, elas usavam mão de obra escrava. Então, os europeus trouxeram a mão de obra escrava para as colônias que eles dominaram. E essa questão da balança comercial favorável, que era muito importante, então, vender mais do que comprar. Para ter mais lucro do que prejuízo. E a gente tem uma charge aqui embaixo, que seria um navegador português. Ele está lá em cima do navio, usando uma luneta para ver lá longe. E, ao invés de dizer terra à vista, ele diz lucro à vista. Mostrando um pouquinho que a preocupação desses povos, na verdade, nesse momento de colonizar, era obter lucro, obter riquezas. Era por isso que eles estavam se lançando ao mar para navegar e descobrir novos territórios. E agora a gente vai falar dessa relação, então, das navegações e o surgimento do capitalismo. E, na verdade, eu coloquei uma pergunta meio capciosa no título, se foram as navegações que deram origem ao capitalismo. E foi um pouco mais o contrário. O capitalismo impulsiona essas grandes navegações, esse novo sistema, e a importância do comércio faz com que os europeus lancem mais navios para poder fazer mais comércio e lucrar mais. Mas o capitalismo também está relacionado com a formação dos estados nacionais, com o absolutismo, a unificação dos países ibéricos. Portugal e Espanha foram os primeiros países a lançar essas grandes navegações, essa expansão marítima. Então, o fato de eles terem se unificado cedo, ajudou nisso. Teve todo um desenvolvimento teórico e tecnológico que foi necessário para as navegações, como a bússola e a caravela. Alguns autores colocam nessas inovações como sendo europeias. A gente sabe que esses saberes, eles também vieram dos muçulmanos, de povos antigos, de povos africanos. O próprio astrolábio, que eu usei como exemplo ali no início da aula, ele foi desenvolvido através do tempo, com contribuições de pensadores de diferentes origens. Então, essas inovações são de vários pensadores, não são só europeias. E aqui, para o capitalismo ser impulsionado, a própria doutrina protestante que a gente comentou na última aula também ajudou muito para tirar aquela condenação católica do lucro da acumulação de riquezas. E as navegações, na verdade, elas foram responsáveis por levar o sistema capitalista para todo o mundo. Então, não foram elas que deram origem ao capitalismo, mas elas foram responsáveis por espalhar esse sistema. E se o capitalismo não tivesse se espalhado, ele provavelmente não teria funcionado, ele não teria tido sucesso. Esse capitalismo se vale muito dessa exploração de uns países sobre outros. e ela começa com as grandes navegações e com o colonialismo. E é importante a gente lembrar, a gente pensa em capitalismo, a gente pensa em salário, em trabalhador, mas o início desse capitalismo ele é marcado pela exploração da mão de obra escrava, dos recursos naturais das colônias. Então, tudo isso foi importante para um acúmulo primitivo de capital, uma primeira acumulação de capital. E com essas riquezas expropriadas das colônias, os europeus foram capazes de dar um segundo salto, que foi a Revolução Industrial. Quer dizer que toda essa tecnologia criada na Revolução Industrial, ela deve muito às riquezas que foram expropriadas das colônias, como, por exemplo, o Brasil. E aqui a gente vai ter mais uma questão do Enem, a questão 75 do Enem 2020, sempre do caderno azul, pessoal. E a gente vai falar um pouquinho do papel desses mapas, que é muito interessante. Vou ler o enunciado também. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por... Então, a gente vai ter que ver qual era o sentido desses primeiros mapas, representação cartográfica, que ele está falando da produção de mapas. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus, significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Então, o que ele está dizendo? Que a América não existia antes da chegada dos portugueses aqui. Que esse território era visto, era chamado de outras formas. E os europeus, quando produzem um mapa, eles não produziam só para se orientar. Também era uma forma de se apropriar deste território através do conhecimento. De dizer, esse território agora é nosso e ele se chama América. Tem um livro muito legal que diz Olhos Imperiais, que é lançar olhos imperiais sobre o território. E aí, então, o que ele diz aqui? Ele está falando que esses mapas, eles foram marcados pela acerção pela afirmação da cultura dos nativos, pela afirmação da cultura dos povos que viviam aqui? Não. Essa cultura foi combatida. Ela foi apropriada. Ela foi dizimada, quase. Então, ela não foi afirmada. Avanço dos estudos do ambiente. Não era uma questão de estudar o meio ambiente, mas uma questão de dominar ele. Afirmação das formas de dominação. Sim, os mapas foram uma forma, então, de dominar. Parece essa alternativa aí. Exatidão da demarcação das regiões. Não, o que importava não era ser exato, ser preciso, mas sim mostrar que o território era seu. Aprimoramento do conceito de fronteira. Também não. Esse conceito ainda estava sendo debatido. Então, é a alternativa C. A afirmação das formas de dominação. E a gente tem que marcar aqui, então, que, na verdade, as navegações foram responsáveis por espalhar e afirmar o capitalismo. Não foram elas que deram origem, mas elas deram a sustentação para que o capitalismo existisse e que fosse um sistema, então, que conseguisse dominar a economia global. Então, pessoal, por hoje é isso. Bons estudos aí para vocês e partiu passar. Tchau. Bons estudos aí. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto